Música 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 Salve pessoal, beleza? Tá começando Dialogando 272 Filmes E mano, hoje eu tô cansado como sempre E mano, eu achei uma caminhonete Aqui no meio dos carros antigos Muito top! Música Música A caminhonete é muito linda velho, eu sou apaixonado Em caminhonete antigo, em carro antigo E mano, a caminhonete tá muito top Eu conheci uns parças Aqui né, uns parças, uns amigos aqui De Barra Bonita Beleza? 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 E esse aqui que é o dono da caminhonete Música Música Mano, vou dar um rolê com ele aqui agora pra gente ver O que que ele fez nessa caminhonete Vamos lá? Música Também é essa caravan sul ou não? Não, a caravan não é, eu tenho opada C10 e um Fusca É? É, tem um Fusca também Tá, pô, o cara tem um monte de coisa velho Você é formileiro ou não? Não sou, cara Mas você consegue fazer isso que você fez na caminhonete? Eu faço, eu faço fora de horário Caramba velho Eu mexo com carroceria cara, de caminhão, de madeira E eu faço nas minhas horas de folga Ô louco mano, o caminhonete do cara é muito top velho Que ano que é essa caminhonete sua aqui velho? 1973 É, ela é uma C10 ou? Não, ela é uma C10 1973 Na verdade é uma C10, é C14 C14 né cara? Caminhonete original, motor 261 Chevrolet original O que você fez ele tanto aí? Na parte de finelaria, pintura aí? Na realidade eu comprei ela Ela não tinha caçamba Mas ela era uma caminhonete zero de lata Só que não tinha pintura Sim E eu peguei Na verdade eu ia resolver andar do jeito que ela tava E ia fazer um HAT Um HAT velho, nossa Isso Eu ia deixar ela HAT Mas Decidi Repintar ela eu mesmo E acabei refazendo ela Pintei E ficou E deu nisso aí Nossa Tá muito ruim né cara A gente arriscou e Eu mesmo pintei Eu fiz tudo e O cara O cara não é um funilheiro Mas ele fez tudo velho Risqueiro ainda acreditável O resultado foi esse aí Que rodas que você colocou nela aí? Essas rodas aí não são legendais Eu comprei umas rodas da Mangels de época né Sim Aro 15 E optei por uns pneus mais largos na traseira 2,75, 60,15 E 2,55, 60,15 na dianteira Na dianteira também É aí trabalhei na caçamba ali Alarguei um pouco os paralamas dela Pra caber o pneu E mais nada Não fiz mais nada O câmbio dela aqui é na direção? É na 3 O câmbio dela é O câmbio dela é original 3 marchas na coluna O câmbio dela é original e a diferença é original É tudo original A única coisa que eu mexi foi na suspensão E repintei Caramba velho A caçamba dela ali ó Olha lá Madeirinha velho Madeirinha aquele ali né É madeira Madeira invernizada Caramba velho Que a mulher tá inteirona Ela chama a atenção de todo mundo aqui no evento Que engraçado é isso velho Chama a atenção de todo mundo A hora que você passou no meio da banda lá Todo mundo ficou olhando cara Ficou olhando eita porra velho Mas é isso aí pessoal Se você gostou dessa caminhonete aí Clique aqui em gostei O cara falou pra mim que ele acordava 4 horas da manhã Pra mexer na caminhonete né cara É positivo Foi ele sozinho mexendo na caminhonete Sozinho Não teve uma equipe em nada E a caminhonete tá top do jeito que vocês viram aí pessoal E é isso daí hein Se gostou clique em gostei E é nóis hein Falou